Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV dessa terça-feira, 22 de novembro. Uma análise dos compromissos firmados pelo Rio Grande do Sul na COP27 e os impactos dos desastres naturais em território gaúcho. Produção de azeite de oliva integra a agricultura e turismo e cria novo modelo de exploração econômica na região sudeste do estado. Definidos os confrontos das semifinais do gauchão de futsal 2022. No Rio de Janeiro, União Corinthians de Santa Cruz do Sul deixa escapar a vitória no último quarto contra o Flamengo nas disputas do NBB. E todas as informações sobre a nova série que estreia hoje na TVE sobre os 50 anos do nativismo. O olhar triste do galo atravessando o rio Abrimos falando de culinária, porque uma competição gastronômica promovida pela Associação de Bares e Restaurantes em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre teve a grande final decidida hoje. A partir de ingredientes tradicionais, a melhor receita deve ser divulgada ainda hoje. E a gente já apresenta algumas dessas delícias que entraram na disputa. Qual seria o sabor típico da capital gaúcha? Essa é a pergunta que mobilizou cozinheiros que participaram do Mistura Típica. Seis profissionais e quatro amadores competiram hoje na final desse concurso que homenageia os 250 anos de Porto Alegre. É uma homenagem que a gastronomia faz à cidade, afinal Porto Alegre evoluiu muito em termos de gastronomia nos últimos anos, fizemos um trabalho muito bonito e a gente tinha que valorizar aquilo que a gente tem de melhor. Cada participante inscreveu um prato autoral. O Ilo chamou o dele de Porto Sabores, da cultura indígena ao quarto distrito. Por que a escolha desse nome, Ilo? A escolha desse nome veio pela regionalidade do prato, pelos ingredientes, pela identificação dos ingredientes com a cultura de Porto Alegre. Eu estou trazendo o sabor da erva mate, eu estou trazendo o aipim, eu estou trazendo especiarias da cultura indígena e estou trazendo também a cerveja artesanal, que tanto nos identifica em Porto Alegre, com o quarto distrito, nosso polo de produção de cerveja artesanal. Então, eu tentei reunir esses sabores que identificam realmente a cultura de Porto Alegre. Cada cozinheiro precisava apresentar um prato com pelo menos dois ingredientes considerados típicos da culinária local. erva mate, pinhão, charque e cerveja eram algumas das opções que foram definidas através de uma pesquisa do curso de gastronomia da Unicinos. Nós fizemos uma pesquisa que foi bibliográfica, mas histórica, pensando então quais eram os ingredientes relacionados à cidade de Porto Alegre. Então, coletamos ingredientes que são relacionados às populações indígenas, às populações quilombolas, a grupos imigrantes europeus que vieram durante o processo de construção da cidade. Para vencer, era necessário conquistar os jurados desde a concepção do prato até a execução. Hoje, além dessa parte de pista que a gente chama, avaliação do gestual deles, da organização, boas práticas, a gente está avaliando também o link com a tradição da comida porto-alegrense, dos sabores e ingredientes. Além de mil reais em dinheiro e do troféu, os vencedores levam reconhecimento, pois diante de tanta diversidade, nada como ser escolhido representante da culinária porto-alegrense. Imagens aí para abrir o apetite, né? E o Rio Grande do Sul é o maior produtor de azeite de oliva do Brasil, com mais de 448 mil litros por ano. Atualmente, são quase 6 mil hectares cultivados com oliveiras aqui no estado. Uma atividade agrícola que também está abrindo caminhos para exploração turística, seguindo um modelo já praticado em outros países que tem tradição na olivicultura. A TV Cachoeira, nossa parceira na região central, foi conhecer essa experiência. Portugal com suas belezas. Lavouras de lavanda, o óleo de oliva, os campos, as oliveiras, a fonte dos desejos. Até aí, tudo certo? Só que tem um detalhe, a inspiração é realmente em Portugal, mas o cenário é aqui no Rio Grande do Sul. Tudo isso fica em Caçapava do Sul, na região da Campanha, cidade vizinha de Cachoeira do Sul. Pela estrada que liga Caçapava até Lavras do Sul, já se avista no alto de uma colina esse cenário de tirar o fôlego. A Vila do Segredo reúne, num único local, hospedaria com uma pequena e charmosa pousada. Gastronomia do Pampa Gaúcho e um pomar de oliveiras que dá origem a um premiado e reconhecido azeite de oliva extra virgem. A aposta disso tudo é de um casal que, de certa forma, deixou em partes a agitação da região metropolitana de Porto Alegre e resolveu seguir o sonho de ter um olival que pudesse contemplar a natureza, a sustentabilidade e o primor dos campos do Pampa Gaúcho. Nós vínhamos já de um período de trabalho, há mais de três décadas na nossa empresa, e imaginávamos construir algo diferente, algo de uma maneira muito mais natural, muito mais sustentável do que a gente trabalha. E encontramos na olivicultura esse espaço, um espaço onde tem o acompanhamento da natureza, o crescimento das plantas e, principalmente, que a gente pudesse deixar um legado para futuras gerações. O projeto da Vila do Segredo é um projeto para dez gerações. Sabemos que uma oliveira pode produzir durante 250 anos. Então, isso, de poder passar por esse mundo e ter a certeza que daqui a dez gerações alguém pode usufruir da nossa intenção, do nosso trabalho, isso é muito gratificante. E um dos objetivos da Vila do Segredo é oferecer uma proposta que sirva de acolhimento ao visitante, uma vez em que é tudo integrado e até mesmo o café da manhã é servido no próprio espaço de cozinha. A Vila do Segredo, como proposta, é uma proposta muito mais intimista do que propriamente turística. O nosso trabalho aqui é um trabalho mais personalizado. Nós somos uma pousada pequena, com quatro suítes, mais uma casa container, onde o hóspede necessariamente vai se sentir em casa. O hóspede da pousada dos Olivais da Vila do Segredo, quando sai do quarto, se depara com esse presente, que é a vista do pôr do sol da região do Pampa Gaúcho. Os olivais, as rotas de olivicultura já existem na Europa. A grande diferença hoje é que o turista que antes precisava pegar ou um avião ou um barco para conhecer um olival, hoje ele se desloca de Cachoeira do Sul, que são 100 quilômetros, ou 250 de Porto Alegre. Então ele mergulha num mundo novo, um mundo que só existia na Europa ou nos países vizinhos. Gente, para finalizar essa reportagem, a dona Sinara, que é proprietária também aqui da Vila do Segredo, me convidou para desfrutar desse momento aqui, um pôr do sol da região da campanha do Pampa Gaúcho, acompanhado de Azeite Vila do Segredo, com esse pão da casa, que é um sucesso entre os hóspedes. Vamos lá? E assim o sol se põe no Pampa Gaúcho. Estar na Vila do Segredo é uma experiência sensorial e incrível. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira no Estado. Vamos ver no mapa. A frente fria que trouxe instabilidade para o Estado amanhã começa a se afastar. Mas ainda podem ocorrer pancadas de chuva isoladas na região metropolitana, na Serra, no Norte e no Litoral Norte. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens. Em Porto Alegre, as temperaturas variam entre 18 e 25 graus. Variação dos 15 aos 25 em Santa Maria. Em Rio Grande, mínima de 15 e máxima de 27. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem as informações do esporte e os detalhes da nova série sobre os 50 anos do nativismo, que estreia hoje na TVE. Em Porto Alegre, um dia de céu cinzento, com muitas nuvens e temperaturas amenas. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros na Casa dos 20 graus. A conferência sobre mudanças climáticas das Nações Unidas terminou neste final de semana no Egito, com a divulgação do texto final do encontro. O documento traz propostas para reduzir a emissão dos gases do efeito estufa e, pela primeira vez, propõe a criação de um fundo para indenizar, melhor, países vulneráveis que sofrem os impactos das alterações no clima. Quem esteve na COP27 e participou dos debates foi a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Marjorie Kaufmann, com quem nós conversamos agora. Secretária, qual foi o compromisso assumido pelo Rio Grande do Sul na COP27 e o balanço que você faz da participação do Estado nesse evento? Boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui falando um pouco desse evento importante e, principalmente, da nossa participação efetiva do Rio Grande do Sul. Como você mencionou, de fato, esse evento é um evento em escala mundial e nós temos aí compromissos assumidos pelas nações, pelos países e organizações e, de fato, a grande novidade deste ano foi a criação deste fundo. Quer ser um fundo, embora ainda ele seja uma realidade ainda muito data, no sentido de onde vai sair esse dinheiro, como vão ser selecionados os países que vão receber este fundo. Mas nós estivemos na COP, este governo, pela segunda vez. Já tínhamos estado, no ano passado, em Inglês, onde participamos de algumas agendas iniciais. E, este ano, o balanço que nós fazemos do Rio Grande do Sul é que nós tivemos um protagonismo maior. Nós participamos em painéis que falaram do potencial energético do Estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma capacidade imensa por parte de energia eólica, energia solar. E nós estivemos mostrando isso em painéis dentro do Ministério do Brasil, para os fundos investidores, para todos os países que buscam essa transição energética. Então, mostramos o nosso potencial e o quanto que o Rio Grande do Sul está preparado para isso, inclusive com projetos já licenciados de energia eólica, aguardando esses financiamentos. Tivemos também algumas reuniões com o CODESUL, que é o consórcio que faz parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também Mato Grosso do Sul, na busca de investimento para tecnologias de monitoramento de emissões. E tivemos uma participação aí. Pode falar. O Estado também tem, assumiu, reassumiu aí o compromisso de atingir a neutralidade de carbono até 2050. Gostaria que você comentasse como se pretende cumprir essa meta e o que ela representa, que tipo de benefícios traria para a gente? Exatamente. Nós assumimos esse compromisso no ano passado, 2050, essa neutralidade. E é importante mencionar aqui que a neutralidade, ela trata, então, do que nós emitimos e do que nós capturamos. Secretária, desculpe interromper se a senhora puder falar um pouquinho mais próximo do microfone. Ficou ruim um pouco o seu áudio, mas estamos lhe ouvindo ainda. Então, nós reascunhamos essa meta de edições. Principalmente, nós temos uma necessidade grande de absorção. E esse foi o grande diferencial do Rio Grande do Sul. Então, nós mostramos a nossa cadeia produtiva sustentável, a agricultura muito qualificada, diversificada. O áudio continua ruim, secretária. Quem sabe a gente tenta refazer, então, a ligação ou algo que você possa tentar corrigir aí? Pode falar mais uma vez? Vamos tentar refazer essa conexão, então, para a gente encerrar a sua participação aqui no Redação TVE. Seguidinha, a gente tenta retomar o contato, então, com a secretária. Enquanto isso, a gente fala de esporte, porque já estão definidos todos os semifinalistas do gauchão de futsal 2022. A última vaga foi conquistada pelo Atlântico de Erechim. O Atlântico venceu na noite de ontem a ouro-guaianense no segundo confronto pelas quartas de final do estadual. O placar foi 3 a 2. Everton, Guto e Mazeto marcaram para o galo de Erechim. Com o placar, o Atlântico enfrenta a Age na próxima fase. O time de Guaporé venceu na sexta-feira passada o Passo Fundo Futsal pelo placar de 4 a 3. E jogando em Carlos Barbosa, depois de ter perdido o primeiro jogo na cidade de Maral, a ACBF venceu a AMF pelo placar de 4 a 0, levando a decisão para a prorrogação. No tempo extra, deu empate e a vaga foi definida nas penalidades, vencida pela Laranja Mecânica por 5 a 4. Agora, a ACBF enfrenta o Lagoa Esporte Clube, que garantiu a vaga na semifinal, depois de um empate em 3 a 3 no tempo normal contra o Cerca. Com isso, a partida foi para a prorrogação e a equipe de Lagoa Vermelha venceu por 1 a 0. Os confrontos para as semifinais do Galchão de Futsal devem começar no próximo final de semana e ficaram da seguinte maneira. Atlântico versus Age e a ACBF contra o Lagoa Esporte Clube. Na Liga Nacional de Basquete, o União Corinthians de Santa Cruz do Sul perdeu para o Flamengo no Rio de Janeiro e deixou escapar o que poderia ser a primeira vitória fora de casa. Com o apoio da sua torcida, o time carioca bateu o Corinthians por 79 a 74 numa partida decidida apenas no último quarto no Maracanãzinho. Os gaúchos saíram na frente com 26 a 17. O time rubro-negro reagiu no segundo, parcial de 26 a 12. O cenário do jogo foi parecido no segundo tempo, mas o Flamengo conseguiu abrir cinco pontos de vantagem no minuto final para ficar com a vitória. Malaquias, do União Corinthians, foi o cestinha do jogo com 18 pontos. Do lado do Flamengo, Deodato e Gabriel Jaú foram os maiores pontuadores com 16 para cada. O resultado mantém o time carioca na segunda posição da competição com 17 pontos, enquanto o visitante é o 14º com 7. E a Semana Nacional do Doador de Sangue é agora, até sábado. A campanha para aumentar os estoques, junto com a homenagem aos doadores no Banco de Sangue do Hospital São Lucas da PUC, é em clima de torcida. A decoração é verde e amarela, rumo ao Hexa. A TV fica ligada nas partidas entre as seleções. Cada doador ganha uma camiseta e tira foto para o mural. É a Copa do Banco de Sangue do Hospital São Lucas da PUC, nessa Semana Nacional, que homenageia os doadores de sangue. Pessoas entre 18 e 69 anos, saudáveis, com mais de 50 quilos, que entram em campo para salvar vidas. Como a Jéssica, que estreou hoje. Me deu essa vontade de vir porque minha tia está aqui, foi um incentivo, né? E aqui a gente está. Trouxe a minha irmã, minha mãe, estão todas aí para fazer o bem. Estão inaugurando no que pode ser um hábito a partir de agora? Sim, com certeza. A campanha também tem esse objetivo, ampliar o número de doadores, que no Brasil não chega a 2% da população. E aí, sempre falta. Mesmo com a ação, os estoques de A negativo e O negativo ainda são baixos. Assim como a média de 700 a 800 coletas mensais para as demandas do hospital. Pacientes em procedimentos cirúrgicos, pacientes em procedimentos de quimioterapia, pacientes com grandes hemorragias, com urgências, que aparecem no hospital em quadros de emergência e urgência. E sempre falta, doutor? Sempre há uma necessidade muito grande. Os estoques sempre tendem a estar um pouco mais críticos, abaixo do que os necessários. Porque ainda há uma baixa adesão da sociedade, um baixo percentual da população que é doador frequente. O Everton agora até fazia tempo que não ia ao banco de sangue. Mas ele segue o exemplo de casa. E há anos é doador de carteirinha. Meu pai sempre doou e eu procurei seguir o exemplo dele também. Casualmente, hoje eu vim para ajudar uma amiga que está precisando. Doar sangue é o mínimo que a gente pode fazer e não empreende dinheiro nem nada. Para quem precisa é um preço absurdo. Não vai te custar um pouco mais que o teu tempo e o benefício para quem precisa desse sangue é imenso. Hoje foi dia de mais uma transfusão para o José, que já precisou de sangue muitas vezes e também faz a sua homenagem aos doadores. Eu fico muito feliz porque as pessoas são solidárias, ajudam as outras, ajudam muita gente a se salvar também. A importância de doar sangue. E nós estávamos tentando retomar o contato com a secretária Marjorie Kaufman do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado. Mas, infelizmente, não foi possível retomar essa conexão, restabelecer. Então, a gente segue o programa falando de cultura porque tem novidade chegando na programação da TVE. Estreia hoje às 9h30 da noite uma série sobre os 50 anos de nativismo no Rio Grande do Sul. Ela resgata a história do movimento, avalia as suas características e Projeto Futuro em nove episódios com duração de 26 minutos e exibição semanal. Quem traz os detalhes para a gente em entrevista ao vivo é o Henrique de Freitas Lima, diretor da série. Henrique, seja muito bem-vindo ao Redação TVE. Gostaria que você contasse para a gente qual é a proposta dessa série e como foi que surgiu a ideia. Boa noite! Boa noite, um prazer estar no Jornal da TVE. Há poucos momentos antes de a gente estrear esse trabalho, essa parceria com a Casa, que é a série 50 anos de nativismo, que vai estar nesse horário, nas terças-feiras, nas próximas nove semanas, com reprise nas quartas, às 17h30. Então, a efeméride dos 50 anos, ela foi contada a partir da primeira Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, que foi em dezembro de 1971. Então, nós tínhamos um projeto com duas partes, com dois braços, com os espetáculos, que fizemos três noites, com os clássicos do nativismo e a série de televisão. E, desde logo, a gente buscou a TVE pela riqueza do seu acervo, o acervo da TVE que cobre décadas de jornalismo no Rio Grande do Sul, entre eles o jornalismo cultural. Então, é um grande prazer a gente estrear aqui e a TVE ser a primeira janela desse trabalho. E o seu pai também foi o primeiro presidente do festival. Então, além de um trabalho cultural importante para o Rio Grande do Sul, tem um cunho pessoal muito forte, essa série para você. Gostaria que você comentasse por que o Luiz Coronel, por exemplo, chama o festival de Semana da Arte de 1922 no Rio Grande do Sul. Tem um quê de modernidade aí? Com certeza. Eu acho que o Coronel é muito feliz ao fazer essa afirmação, até porque ele é um dos responsáveis pela modernidade, né, que tomou conta desse ambiente. No episódio de hoje, a propósito, nós tratamos daqueles que a gente chama de precursores do movimento, que eram os artistas populares do Rio Grande do Sul na época em que o nativismo começou. Nós estamos falando de Teixeirinha, José Mendes, Gildo de Freitas, Noel Guarani, Luiz Menezes. Então, de alguma maneira, esse cancioneiro popular passou a ter uma outra roupagem, que é o que o Coronel alude à Semana de Arte Moderna, a partir dos festivais nativistas, especialmente da Califórnia, que se consolidou numa cidade longínqua, lá na fronteira com o argentino, com um espaço privilegiado, com um palco de excelente qualidade, ajuda de custo. Então, fez com que, além daqueles compositores mais tradicionais, mais terrunhos, mais campeiros, grandes nomes da música, digamos, urbana gaúcha, também fossem buscar suas raízes. E, na inovação da estética, sobretudo dos poemas, das letras, certamente o Luiz Coronel tem uma importância muito grande, tanto é que ele é um dos depoentes que nos ajuda a levar a sério. E, começando, comentando rapidamente o que você colocasse, sim, eu tinha 12 anos de idade, meu pai era promotor de justiça, e eu era quando a Califórnia começou na sala da nossa casa. Então, nenhum daquele grupo de voluntários que liderou tinha uma ideia no que isso venia a se transformar. E o movimento vive o seu apogeu na década de 80, e agora também vai se transformando. A gente acabou de ver, estamos vendo ainda algumas imagens aí no vídeo dessa série que vai estrear hoje. Gostaria que você falasse, então, um pouquinho sobre essa história, trajetória com o auge nos anos 80 e o que é hoje o movimento nativista gaúcho. Bom, efetivamente, se a gente pensar nos principais clássicos do nativismo, eles estão nos primeiros 10, 15 anos do movimento. Mas isso não significa que uma série de carreiras surgissem a partir desse meio e até, de alguma maneira, explodissem esse universo. É o caso do Yamandu Costa, do Renato Borghetti e até artistas muito campeiros, como o Mano Lima, por exemplo, que fizeram o nosso deputado Luiz Marenco, que fizeram uma carreira que tangencia os festivais. Bom, nos últimos anos, a gente vê uma profusão de grandes instrumentistas que vêm surgindo. Existe também um aumento gradativo da participação feminina, tanto é que a gente dedica um episódio especialmente para elas. E a série vai culminar exatamente com um debate, que é o último episódio, sobre o futuro do movimento. A gente não quis falar apenas de 50 anos passados. Então, existe, evidentemente, um certo esgotamento da fórmula dos festivais competitivos. Então, as pessoas opinam sobre isso. Há determinados consensos, até porque, naquela época, no início do movimento, havia poucos artistas com repertório para segurar um show. Hoje há muitos. Então, o importante é que o movimento se atualize. Há novos talentos, utilização de linguagem audiovisual, de redes sociais, de plataformas. Então, acho que nós viveremos novos tempos de forma diferente dos pioneiros. Legal. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, então, está convidado, porque estreia hoje, toda terça-feira, nove episódios a partir das nove e meia da noite, com reprise nas quartas, às cinco e meia da tarde. Muito obrigada, Henrique de Freitas Lima, diretor dessa série, pela entrevista. Boa noite. Ok, muito obrigado. Bom, 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 bom espetáculo. E, para quem gosta do tema dos festivais, domingo, o Cantos do Sul da Terra vai falar sobre o assunto com a participação do próprio Henrique de Freitas Lima e também do músico Sérgio Rojas. O programa, apresentado pelo Demetrio Xavier, vai ao ar às sete da manhã, com reapresentação às seis e meia da tarde, aqui na TVE. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Uma boa noite para você e até lá.